Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP.